A comunidade de Bozano, no Noroeste Gaúcho, comemora nove anos do Horto Comunitário do Município, um espaço pedagógico, ecológico e terapêutico que inspira laços de união e cooperação. Delicadas e exuberantes, fonte de alimento e de saúde. Há nove anos, as plantas condimentares, aromáticas e medicinais atraem pessoas e instituições até o Horto Comunitário de Plantas Bioativas, no município de Bozano. Então, esse projeto que nós temos do Grupo de Estudos do Horto de Plantas Bioativas em Bozano, ele é um trabalho que está completando nove anos, este ano 2022. Nós temos, então, muita dedicação, muita amizade, muita parceria e a construção de conhecimentos. Inaugurado em 2013 em um terreno cedido pela Igreja Católica, o Horto tem recebido a manutenção constante do Grupo de Plantas Bioativas. Este grupo de estudo é formado por mulheres da comunidade, além de agentes municipais de saúde e extensionistas rurais da Imapé. Bom, como falar do Horto? O nosso Horto é uma caminhada e o grupo caminha junto. São em torno de 25 mulheres que fazem parte desse grupo. Ele é um trabalho continuado, porque cada 15 dias nos reunimos aqui para fazer manutenção, para lidar com o plantio, para a poda das plantas que precisam e também para o estudo. A gente tem essa parte do estudo muito levada em consideração, a parte do uso científico e também do uso popular das plantas bioativas. O grupo de estudos tem sido uma metodologia útil para valorizar o conhecimento popular e o conhecimento científico que se tem sobre as plantas. A metodologia de grupo de estudo possibilita o diálogo, a construção de conhecimentos em relação ao cultivo, ao manejo sustentável, em relação à produção, promoção e o reconhecimento das práticas populares e o uso das plantas medicinais e remédios caseiros. Bem como preconiza a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E com esse trabalho que nós realizamos aqui nesse espaço pedagógico, no Horto, junto ao grupo de estudo, nós conseguimos realizar a aproximação de dois importantes saberes, o saber popular e o saber científico. Para conservar o Horto, são necessários recursos financeiros. Pensando nisso, o grupo de estudos criou o projeto Seja Parceiro do Horto. O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Bozano, além de duas cooperativas da região. Um trabalho feito com muitas mãos. O que nós sentimos de identidade aqui? Aqui, além de plantar plantas bioativas, que nos remetem a uma geração, ou muitas gerações anteriores, e é o conhecimento, esse espaço também gera conhecimentos, porque reúne pessoas. São pessoas que preservam e cultivam. E além de preservar e cultivar, elas repassam isso em forma de conhecimento, através dos chás, através do uso que se faz dessas plantas que são bioativas e que têm conhecimento acumulado enorme, de centenas ou milhares de anos. Então, nós, como cooperativas, Sere Luz, como cooperativas das comunidades, ela está presente, porque aqui estão pessoas, e aqui estão, a gente sente a solidariedade e a mútua ajuda entre instituições e entre pessoas. Aí a gente pode entender que, por trás do estudo, tem toda uma mão que se suja para plantar, para cultivar, né? Quer dizer, a instituição de vocês não aporta apenas recursos, mas vieram colocar a mão na massa. Exatamente isso, porque por trás desse recurso precisa ter essa cooperação na prática. O Horto Comunitário de Plantas Bioativas de Bozano se propõe a ser um espaço onde o visitante possa trocar informações e construir conhecimentos. Essa ideia motivou a criação do projeto Estudando as Plantas Bioativas no Horto, que já recebeu mais de 600 visitantes. São agricultores, estudantes, religiosos, pessoas que vêm em busca de inspiração, atraídos pela diversidade e pela arquitetura. Foi feito um projeto arquitetônico, através de uma planta baixa, em que foi pensado cada espaço de forma conjunta, com o grupo. Primeiramente, então, nós temos o relógio das plantas bioativas, na relógio do corpo humano. Depois nós temos, então, um espiral de ervas, que nós temos as plantas aromáticas e condimentares. E também nós temos a mandala. Na mandala, então, nós temos as plantas, as 10 plantas mais usadas por toda a comunidade aqui de Bozano, através de uma pesquisa que nós fizemos com o grupo de estudos, né? A comunidade foi entrevistada, através dos agentes de saúde, para saber quais as plantas mais utilizadas pelas famílias de Bozano. Então, nesse diagnóstico, foram identificadas, foram compilados os dados. As 10 plantas mais utilizadas pela comunidade estão na mandala. A expectativa é que o horto seja um espaço pedagógico, ecológico, terapêutico e espiritual. O objetivo dessas placas é tornar o ambiente mais alegre, mais reflexivo, para que a gente, então, realmente entenda o significado do cuidado desse espaço, do carinho, né? Que as pessoas estão envolvidas nesse trabalho. E que, então, as pessoas se sintam energizadas também. E com uma frase que vai alegrar o seu dia, muitas vezes, pode ser um momento que aquela pessoa esteja precisando ouvir uma frase, né? Que vai alegrar o dia dela. É ótimo! Meu Deus! A gente chega aqui e sente uma energia muito positiva. Sai daqui realizado. Às vezes, vem meia sobrecarregado das tarefas de casa, mas aqui tu esquece tudo e trabalha aqui, conversa, ri e tudo mais um pouco. É terapêutico? É terapêutico. Com a união e a força de todos, está aí o nosso horto. Hoje foi o dia de arregaçar as mangas. O grupo de estudos e representantes das instituições parceiras se reuniram para um mutirão. A todo instante, uma pequena assembleia, um pequeno debate para tomar a melhor decisão. Vamos deixar ele aqui e vamos conduzir para ele ficar bonito. É uma decisão do grupo agora. É, a gente foi pela planta. Eu diria que ficaria aqui e conduzir. Eu também. Mas então a gente vai ter que fazer o arco duplo, né? Sim, sim. Um exercício saudável de cidadania e civilidade. O que dá é para cortar essa pedra. Dá para cortar? Não cortar a pedra. Mas está na volta aqui. Tem que achar? Eu também. Eles dão um exemplo. É possível dosar afeto com serenidade e firmeza quando é necessário fazer o corte. Sem drama, confiando no poder que a natureza tem de se regenerar. E cada um dá o melhor de si com o recurso que tem em mãos. Com união e cooperação, o fardo que era pesado fica mais leve. Vamos lá, gata. Essa aqui é a outra variedade. A comunidade de Bozano abraçou o horto, os municípios vizinhos também. E cada vez mais pessoas vão se integrando a esse trabalho. Juntos, de mãos dadas, é possível realizar coisas bonitas e úteis para a coletividade sem perder a própria identidade e os valores que cada um, do seu jeito, carrega consigo. União, cooperação, amizade, ajuda, serviço, comunidade, permissão, alegria, companheirismo, amor, saúde, dedicação, trabalho, honestidade, responsabilidade. Alegria, juntos unidos, energia e luz, comprometimento, voluntade.